Agora eu quero que você prove. Amor, muito. Desde o início já tô querendo provar. Que tal? Amor, tem um salgadinho com doce, com essa castanha. Meu Deus, é muito bom. Essa farofa aqui, que não é uma farofa que tem assim, ovo, banana, coisa tal, a gente chama de um acessório culinário. Você pode usar, sim, nas mais variadas preparações. A gente vai servir com risoto, mas você pode servir com uma massa. Eu posso usar, por exemplo, essa farofa numa salada? Uma delícia, Mônica, uma delícia. E dá pra fazer um negócio mais legal ainda, que você já corta um agrião, assim, que tem aquele amarguinho, assim, e você mistura junto. Gente, que delícia. Eu amo salada. E amo farofa. E amo farofa. Pronto. Essa junção, nossa. Mas, ó, eu queria te dar mais umas ideias aqui. Essa farofa, né, em função da sua origem, é feita com biscoito globo. Não, gente. Super legal, né? Bem assim, praia carioca. Mas você pode fazer farofa com farofa de milho, farofa de mandioca tipo biju, que é esse mais grosso, ou então essa farofinha de mandioca aqui é mais fina, com pão amanhecido, fica incrível. Nossa, que maravilhoso. Então você precisa de uma farinha, digamos assim. Aí você precisa de uma gordura, que pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser dendê, por exemplo, com milho, fica um espetáculo com mandioca também. Aí você já dá, né, aquele croque-croque. Aí você precisa de alguma coisa, assim, pra dar um elemento de sabor mais potente. Aqui a gente usou castanha, mas podia ser damasco, podia ser semente de abóbora, castanha do Pará. Até uva passa fica gostoso, assim, pra esse tipo de farofa, que é um acessório culinário. Eu gosto de uva passa, eu sou da tribo que gosta. E aí, pra temperar, você pode usar especiarias, como cúrcuma, páprica, ou até ervas, que podem ser frescas, como tomilho, ou seca, como alecrim. Com esses grupos aqui, farinhas, gorduras, ervas especiarias e frutas secas, você faz farofas incríveis. Gente, eu amo farofa, que coisa maravilhosa. E na praia, hein? Farofa ou biscoito globo? Não, biscoito globo. Farofa ou biscoito globo?